Música Escola Básica Central Farol enfrenta problema menos professor. Diretor da Escola Básica Central Farol de Ilha Filomena Fátima Belo Freitas Ateten além de menos professor, a escola referência enfrenta problema menos cadeira na mesa onde dificulta o processo de aprendizagem. Também estudante Sira, a Béle participa a aula ao máximo. Escola não é estudante para, mas mesa, carteira não é limitada. E não é mais para professores, mas a doutora não faz a lei. Cadeira não faz a lei, não faz a lei, não. Cadeira não faz a cira, não é mais. E damos recursos humanos. Cadeira não faz a lei, não faz a lei, não faz a lei. E então, a professora se olha bem, mas a altura é a escola, né? Para Itapele, o curso lançou a lei, não faz a lei, não faz a lei. Então, precisamos usar recursos humanos. Agora, quando a terceira parte, a escola, nós colocamos, né? Nós ormaltamos a lei, não faz a lei. E quando a mesa, a cadeira, nós saímos, quando a janela, a bala, nós começamos a ir a morrer. A Itajarém é difícil, o edifício estraga. O estudante vai ver que ela compreende. A lei foi limitação. Depois, o estudante vai ter o primeiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro ciclo, vai ter dois mil e tal. E o edifício está abandona. E o nosso recurso humano é limitado. E o estudante vai ter o primeiro ciclo, o estudante vai ter o primeiro ciclo. Recurso humano, o professor Ramutuk é 70 e tal. Também é uma minha preocupação. Parte do governo, o que ele quer criar uma condição em escola. E o estudante, o que ele quer ter o primeiro ciclo, o professor Ramutuk é 70 e tal. O professor Ramutuk é 60 e tal, o professor Ramutuk acumula. O professor Ramutuk é 30 e 40, mas ele quer ter o primeiro ciclo, 60 e tal. Também é o objetivo de ele ter o primeiro ciclo. Escola básica central Farol e o restaurante Ramutuk, Rihungroa, Atusroa, o professor Nenul Resinen, com postos e permanentes Ramutuk, Jatnul Resinenlima, não contratado Jatnul Resinenlima. Tomás Soares, Jemen. Tomás Soares, Jatnul Resinen, com postos e permanentes Ramutuk, 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 Jatnul Resinen, com postos e perman